Canal Brega Bactéria, a mídia do Recife Todo mundo tá ligado PORRA ZECA Esse passinho do Zeca o Brasil vai aprender Bate palmas, joga o braço e a cabeça pra mexer Bate palmas, joga o braço e a cabeça pra mexer Bate palmas, joga o braço e a cabeça pra mexer Sou de nova descoberta e minha tropa vacalha Pego mulher bonita, minhas roupa é tudo caro Agora o meu like fora e até hoje eu tô na mágoa O Zeca é cabeça, todo mundo tá ligado PORRA ZECA Esse passinho do Zeca o Brasil vai aprender Bate palmas, joga o braço e a cabeça pra mexer Bate palmas, joga o braço e a cabeça pra mexer Bate palmas, joga o braço e a cabeça pra mexer